Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e voltamos com a correção da prova rosa do Enem 2018. Marcão, canta pra gente, qual é a próxima questão? Tá aqui pessoal, questão 170 da prova rosa. Vamos lá, sem mais delongas. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos, ou seja, eles partem da mesma origem. Então eles partem da mesma origem. O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos, sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio. Um engenheiro fez a seguinte medição, isso é o blá 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 da questão. Esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre os pontos A e B conforme a figura. Tá aqui. Com isso, obteve a medida do segmento de reta B igual a 16. Dispondo apenas, olha o nosso comando, dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro, pessoal, a área do passeio é a área da coroa, a famosa coroa, que é a diferença entre o círculo grandão e o pequenininho. Então, a área do passeio é a área da coroa, que é dada por essa formulazinha aqui, conhecidas em muitos carnavais. π que multiplica r ao quadrado menos r ao quadrado. Agora, a gente tem que ter a visãozinha geométrica, a visãozinha Thundercat Row, além do alcance, para descobrir o valor desse cara aqui. Aí, a questão está morta. Como é que a gente vai descobrir isso? Vamos lá, pessoal. Ele traçou uma reta tangente aqui. O centro da pequenininha é idêntico, é o mesmo centro da grandona. Beleza. A distância do centro até a borda da circunferência, A gente chama isso, esse segmento, essa medida de raio. É a distância do centro até a borda. O nome desse segmento é raio. Então, esse segmentozinho aqui é o raio da menor. E esse cara, ele divide o segmento no meio. Ele vale 16. Então, temos aqui 8 de um lado e 8 do outro. Ele bate exatamente. Ele divide no meio esse segmento. E aqui, sabemos que é 90 graus. Distância do ponto até uma reta. É a tangência, o ponto de tangência. Agora, esse é o raio da menor. Agora, eu vou achar o raio da maior. É a distância do centro até a borda. Então, aqui, eu tenho o raio da maior. E o raio da maior, a gente chama de R. Só que aqui, tio Marcos, formou um triângulo retângulo. Aí, entra o triângulo retângulo. Relembra, remete a gente a falar de quem? Do teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lindo demais, tio Marcos. Lindo demais. Por quê? Vou dar um tapinha aqui nesse cara. Vai jogar para o outro lado. Vai passar para o outro lado, vai trocar de sinal. Então, pessoal, sem sujar a prova, eu já achei o que eu queria. Rzão ao quadrado menos Rzinha ao quadrado é igual a 64. Substituindo, vai ficar Pi vezes 64. 64, que é a mesma coisa que 64 Pi. Gabarito. Letra D. De Deus. Mais uma para a conta. É isso aí, pessoal. Sensacional. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a programação do MPP. Aulões voltados para a área do ENEM em vestibulares. E 2019 será um ano de mudança na sua vida. Venha fazer parte da família MPP. Em algum lugar aqui, pessoal, tem o endereço do nosso site. Entra lá no nosso site perguntando já saiu o curso do ENEM em 2019, estou interessado em comprar. Ou deixe aqui mesmo os comentários que, com certeza, se tivermos lançado o curso, vamos mandar o link do curso para você. Beleza? Fique com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal.